E aí, Brasil, como estamos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mara União. Meu nome é Patrícia e hoje eu tô aqui com um clubinho que eu tava super esperando. Desde a revelação desse clubito, aliás, do tema dele, eu tava, tipo, super ansiosa porque são duas cores que eu amo demais. A Raíssa da papelaria Judá anunciou o tema dessa caixinha junto com a chegada do novo filhote dela. E foi um acontecimento muito massa que a gente acompanhou na internet. E olha só, as cores da paleta que guiam a caixa, ela já veio aqui nesse item fora dela. Temos aqui, ó, o lilás com o verde. Deixa eu mostrar pra vocês. E foi as cores do Chá Revelação, ó. Vocês estão vendo? Eu ainda não abri tudo isso aqui porque eu quero muito abrir no unboxing com vocês, mas queria mostrar, né, porque com certeza são cores que vocês também devem amar. A caixinha também tá de cara nova, ó. Seu clubinho chegou, tem uma nova caixa. Olha só que bonitinho. Eu confesso pra vocês que até hoje essa aqui é a minha favorita porque eu acho ela muito divertida. Desde o início do clube já foram três caixinhas diferentes. Essa que nós estamos vendo. A primeira e a segunda que era aquela de parque de diversão. Essa daqui com certeza é a minha favorita. Eu adoro essa combinação de rosa com amarelo e azul. Ainda por cima veio esse item fora da caixa. Olha aí, eu derrubando tudo, socorro. Que já está aqui. Mas, Brasil, sem mais alongas, vamos abrir esse clubinho porque eu já tô louca pra mostrar tudo pra vocês. Bora! E vamos, então, para as primeiras visões. Brasil, eu vou começar mostrando essa pasta, ó. Ela tem aqui o acabamento de coraçãozinho. As divisórias de sanfona, ó. São bem, bem, bem legais, tá vendo? A pasta perfeita que estava faltando na sua vida, ó. Ela abre isso total. Então, é bem legal pra você colocar atividade. Ou mesmo pra guardar documento. Inclusive, tem um espaço pra você poder escrever. Aí, quando a gente abre a nossa caixinha, que inclusive tá de cara nova, a visão que a gente tem é essa daqui, ó. Tem aqui, ó. Que a sua fé te lembre sempre que coisas incríveis vão acontecer. A tagzinha fofa. Aqui temos desenho sua flor preferida. Olha que legal, veio um vaso pra gente desenhar, já com uma experiência. Aqui já temos uma caneta, atriz slide ultra, ó. Vem com a proteçãozinha aqui. Gente, essa caneta é tão gostosa de pegar. Ela deve ser gostosa pra desenhar e escrever também. E, Brasil, pausa, porque temos aqui um contact todo floral na caixa. Olha só que lindo, ó. E abrindo, a gente já tem a nossa visão da caixa toda. Claro que eu vou mostrar isso pra vocês em detalhes. Gente, já coloquei aqui a pastinha de lá da caixinha também. E vamos dar início à nossa caixa. Inclusive, ó, o papel contact, ele veio assim, ó. Tô vendo um retalho super bonito. Ele é texturizado. Ele tem uma trama. Acho que vocês conseguem perceber, assim, ó, com esse efeito de iluminação. É muito, muito, muito lindo. Eu vou deixar ele aqui no cantinho também, porque é um dos itens da caixa. Mas eu vou deixar ele enroladinho bem um pouco, porque eu não quero perder este item, Brasil. O próximo tema da Judá já tá anunciado também, então tá bem legal. Pra quem quiser ir atrás, curtir, que já tá massa. Aqui nós temos uma caixa de clipes coloridos, contém 100 unidades. Vamos abrir? Eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Ah, legal que ele vem até com um espacinho pra você poder fechar a caixa depois. Ó, aqui temos 100 clipes coloridos. Tá vendo? Todos eles de ferro, bem resistente, tem várias cores. E aqui, ó, já tem até um negocinho pra você poder fechar de volta. Gostei, porque dá pra levar na caixa mesmo. Aqui nós temos marca-texto Faber-Castell na cor roxa, ponta chanfradinha, massa. Ela tem um acabamento meio triangular. blisterzinho completo, tris, tris, perdão, slide fancy. Eu acho que é semelhante a essa aqui, mas em outro, com outro mecanismo. Eu vou tirar ela daqui pra poder mostrar pra vocês diretamente a ponta. Olha só. A minha veio na cor azul, roxa e rosa. Não sei se há variações, mas pode ser que tenha. Eu não conheço, não sei se eu conheço essa caneta em forma de blister. Eu tô achando que não. Ó. Então, aqui, ó, a gente tem as três cores. Elas têm acabamento geométrico em cada uma. A pontinha que vem protegida. E todas elas são 1.0. Sendo tris 1.0, eu já confio que ela vai ser muito macia na escrita. Porque, normalmente, as canetas da tris, que são 1.0, são bem macias até as canetas gel. aqui nós temos vela perfumada. Ai, eu vou guardar essa vela pro meu aniversário que tá chegando. Olha só. Vela perfumada. Vem numa caixinha super elegante. Olha isso. Eu vou dar uma cheiradinha. Ó, o pavio tá lá. Deixa eu dar uma cheiradinha aqui. O cheiro é muito, muito, muito gostoso. É um floral meio... meio refrescante, eu diria, sabe? Não é só flores. Tem uma pegada meio assim, madeira com refrescância, sabe? Achei perfeita. É realmente legal assim, pra acender de noite, pra dar aquela relaxada. Cartelinha de adesivos. Olha que bonitinho. Veio várias, assim, ó. Ah, inclusive, eu acho que tem aqui o Clube Judá pra você poder destacar separadamente, ó. Tá vendo? Gente, adorei esse adesivo. É uma vibe bem de aquarela, bem calmite, muito fofinho, ó. Toda na paleta de cores. Vários íconezinhos pra gente poder usufruir. Tivemos também cola em fita Léo Artes. Material mega bem-vindo. Eu amo cola em fita, gente. E ainda sendo da Léo Artes que eu já conheço melhor ainda. Ela tem essa tampinha que ela é como se fosse de abre e fecha. Super fácil de aplicar. É uma cola que você com certeza vai acabar usando de alguma maneira. Ai, eu tô muito feliz que veio esse item. A borracha acrilé que são ursinhos pequenuchos. Olha só, são muito piquiticos. Olha isso, parece aqueles ursinhos de gelatina, sabe? Ó. E eles são igualmente macios, ó. Acho que vocês conseguem perceber, tá vendo? Eles são macios igual a gelatininha mesmo, igual a balinha de fine. Ó, vem cinco cores no total, inclusive as cores da paleta da caixa. Achei um item muito fofo, tava louca por essa borracha, mas tava tão difícil de achar, eu achei que ia passar batido nas bocas, fiquei feliz que ela veio. Aqui temos outra etriz slide ultra que é igual essa preta aqui, só que vem na cor vermelha. Adoro, ó, já estamos com uma paleta bem interessante. E pra completar essa paleta, deixa eu pegar aqui, nós temos também a slide ultra no azul. Kit professora tá completo, marca-texto, azul, preto, ó, sensacional. Temos aqui, eu falo que esse kit aqui, ó, essas quatro canetas que é o marca-texto e essas três cores é o kit professora. Aqui nós temos uma Stether triplus finer, olha só, na verdade é uma fine liner, ela tem a pontinha assim, ó, corpo triangular, maravilhosa, muito linda, tá lindíssima mesmo. aqui temos tinta azul, Tris Drop 1.0. Nossa, eu não conhecia essa caneta aqui, eu acho que ela é lançamento, olha o tamanho da ponta, parece ser muito macia, já tô ansiosa pra usar. Eu adorei que ela é de uma cor diferente da carga, aqui tá dizendo que a tinta é azul e ela tem outra cor. Ai, veio lançamento, Be Bold Dual Fruit, olha só, Brasil, a caneta maravilhosa da New Payne, ela tem cheirinho dos dois lados, dos dois lados uma cor incrível e a ponta dela é cônica, é muito incrível, olha aí eu trocando as tampas. Aliás, toda a linha Be Bold da New Payne é uma das minhas linhas favoritas e essa caneta não ficou pra trás, eu já tenho essa daqui na roxa, que de um lado é roxa e do outro marrom, mas eu quero completar tudo. Tivemos também borrachite da Tris, é aquela borrachinha troca ponta, estilo lapiseira, a gente vai pondo aqui atrás, ó, empurra, vem a próxima ponta. Perfeita pra você deixar no estojo porque não vai sujar, já fica em forma de caneta, não vai se perder também porque ela é grandona, então fica bem massa pra utilizar. Aqui nós temos, olha só, marcador permanente artístico e veio nessas cores aqui, ó, olha quanta cor bonitinha, Brasil. Aqui nós temos uma ponta que ela é semelhante à ponta cônica e a minha vem na cor rosa, laranja, verde, água e azul, um azulzinho bem pastel. Eu acredito que essa caneta, ela tenha vindo pra interagir com a pasta porque a gente escreve com a caneta permanente na divisória da pasta e dá também pra fazer outras coisas com essas cores. Eu amei que veio cores não padrões pra essa caneta aqui. Esse produto é um estilete. Esse produto aqui deu polêmica na papelaria. Ajudar, ela postou um vídeo explicando que essa caneta aqui era um estilete, né, e aí rolou uma polêmica porque a galera ficou tipo meio que metendo um hatezinho, sabe? Só que, gente, ó, ó a pontinha, tá vendo? É uma pontinha que realmente ela pode sim causar um acidente, mas é que é o tipo de coisa que você só vai dar para a sua criança se sua criança tiver como usar isso na sua supervisão. você não vai dar para a sua criança que não sabe usar ou para ela levar para a escola, por exemplo, né? Até porque, vamos combinar que na escola você não costuma usar um item desse de precisão. Tivemos também lápis de escrever da Molin, eu amo esse lápis de escrever, é o que eu mais uso. E aqui, deixa eu ver, aqui é o último item, temos, olha só, ficha blocada para resumos com pauta e borda colorida. Contém 50 folhas, 4 por 6, vamos ver, vamos abrir isso aqui. Olha só, pessoal, as fichas, elas são blocadas, tá? Então, você não vai precisar ficar destacando. Aliás, eu adorei isso porque fica bem fácil para você tirar. Inclusive, você pode sim tirar uma aqui do meio que você não vai desfazer o bloco. e no total veio aqui, ó, laranja, azul, amarela, verde e rosa. Todas as fichinhas aqui blocadinhas para a gente. Eu vi esse indiozinho, eu lembrei de uma cartela de bingo, porque quando minha mãe, quando eu era pequenininha, minha mãe ia naqueles bingos de quintal, sabe? E era muito massa porque tinha essas cartelinhas fofas que tem um indiozinho. Bom, galera, a visão completa da caixa, ela está aqui. eu estou até, ó, colocando a pasta um pouquinho mais para trás, só para vocês entenderem, mas aqui está toda a nossa caixa incluindo o papel contact. Agora, vamos para o nosso pen test. Bom, gente, vamos para o pen test. Então, eu vou começar pela marca texto da Faber-Castell. Ela é lindíssima, tem uma ótima cobertura, faz também o traço fininho na pontinha, então ela é realmente bem versátil. Não vou resistir e já vou partir para dual a Be Bold, ela está muito sensacional. Ela tem essa ponta cônica, então facilita super para a gente fazer lettering, ela é bem legal mesmo. Eu amei as cores que vieram, eu amo essa combinação, mas acredito que outras pessoas possam ter recebido outras cores dela, tá? Eu também já vou aproveitar para testar as nossas permanentes. Lembrando que a permanente, o ideal é você usar ela em gramaturas maiores ou em superfícies plásticas. Aqui temos a rosa, ela é maravilhosa, aqui uma coral, olha que linda que é essa daqui, ela lembra muito um coral. Aqui nós temos a verde água, igualmente linda, tá perfeita, e aqui a nossa azul bebê, também muito massa, muito bonita, amei essa combinação de cores. Vamos agora para as nossas esferográficas, eu vou começar pela rosa, ela é da Tris, de extrema maciez, a pigmentação também achei super interessante. Vamos para a roxa, opa, temos que tirar aqui a proteção, Brasil. A roxa é bem puxada para o lilás, então é bem legal. azul claro, super bonitinha também, e agora a gente vai para as cores padrões das outras canetas, essa daqui é a Tris Slide Ultra. Ela realmente é diferente dessas daqui, eu achei que seria só um design diferente, mas não, ela tem também um traço bem diferenciado, ela realmente desliza bastante e é mais macia. Aqui a vermelha, ó, as pontinhas me traindo, socorro Brasil. E ainda temos essas daqui para testar, o estilete, né, que vocês já conhecem, a Fine, que a minha veio na cor azul, mas pode ter havido variações, e aqui a nossa caneta da Tris, que é lançamento, essa daqui também é muito gostosa de escrever, posso dizer que é uma das minhas favoritas aqui, porque realmente ela é muito massa. vamos para a nossa frescuritia, e enquanto isso a gente vai falar dessa caixinha, Brasil. O financeiro dela atingiu 26%, é uma ótima marca, pensando especialmente que a gente está falando de uma caixa que entrega tema e tudo mais, então acho que assim, considerar isso também é um fator bem legal. O tema, na minha opinião, está bem representado, tem todas as cores, a paleta escolhida pela Raíssa, foi muito bem divulgada, então realmente foi uma caixa que cativou a gente desde o lançamento do tema. Se a gente for comparar com a anterior, eu confesso para vocês que a anterior foi tão surreal para mim, que eu acabo preferindo a anterior, mas não porque essa não me agradou, mas porque a anterior pegou alguns pontos que eu meio que eu admiro muito, que eu gosto muito, por isso a anterior foi minha favorita. Se fosse para mim mudar alguma coisa, acho que o único item eu achei um pouco eu não diria perdido, mas é um item que eu teria trocado porque eu achei que ele não combinou muito com a paleta, foi o bloco de nota, o bloco de fichas. Eu achei que essa paleta ficou um pouco fora do que a caixa propunha, então talvez fosse melhor outro produto no lugar, mas é muito legal ter a ideia de suporte, então eu penso que isso também foi uma vantagem. Bom, Brasil, e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, agora eu vou curtir muito a minha caixinha, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.